E o que veio de torque, mano, ninguém esperava. Pisa que pariu, velho. Além do seu tetraplástico mais sexy do Brasil, agora o seu tetraplástico oficialmente mais rápido do Brasil. Jetinha ficou pronto pra quem assistiu no último vídeo. A gente teve, meu, bomba d'água, descarbonização, kits de sincronização da corrente, reservatório, trocador de calor. Meu, a gente fez uma revisão no carro, rapaziada, aqui na Luton Motors. Inclusive, se você quiser, tá aqui o contato deles, WhatsApp e Instagram. Ali também. Rapaziada, os caras são muito bons, deixaram o meu carro zerado. E era isso que eu queria, alguém que fosse de confiança pra trazer nessa questão dos motores TSI, que são mais complicados. A gente terminou, eu coloquei uma turbina, que antes a galera chamava de Biagio 300. Agora é Auto Vionics que tá vendendo, é a mesma empresa, só mudaram o nome. Agora é A888, é o nome da turbina. Pra quem quiser comprar, também tá aparecendo aqui o Instagram e o WhatsApp. O meu carro veio nas últimas passagens... O meu carro nas passagens, que tava com mapa antigo, com a turbina original, na melhor, melhor passagem, 257, mas ele via normalmente 250 e alguma coisinha, de motor. Dava 230 de roda, mais ou menos, e 41 kg de torque. Às vezes dava 42, mas o mais estável era 41. E agora a gente vai passar o carro no dinamômetro, com o mapa da DWR, depois de fazer a manutenção toda aqui na LUT1. Tô deixando aqui também, ó, pra quem você quiser fazer o mapa. Cara, eles têm Golf GT de 500 cavalos, tem... A Zaldi tem quantos cavalos, a Zaldi que anda com o mapa dos outros? Ah, hoje pra cima de 400 de roda, né? Todas? A maioria das estejam de 460. De roda? De roda. Toma palpujeta fácil. Confia. Acredita. Fult, acredita. Você chega mais longe, é mais econômico. É, isso é verdade, meu carinho, é mais econômico o seu. Então você também tá com o DWR? O mapa. Sim. Se você quiser o mapa, cara, vai lá e fala que você é seguidor meu, que você tem desconto, ó. Ele nem sabe disso, ele vai descobrir no vídeo. Você vai ganhar desconto aqui, ó. Chama ele lá e pergunta quanto que tá o mapa, faz o mapa pro seu carro. Porque eu já vi uma foto do que o Ti aqui mandou, passamos no Servitec, pode vir, Gaton. Só que eu quero vir pessoalmente pra gravar pra vocês. E Ti, vou te falar, veio de cavalaria de roda, veio praticamente o que eu queria, mas também a gente não tá usando pódio, então não tem como pedir mais. Todo mundo falou, usa pódio, inclusive o Tiago, né, que é o dono da oficina que tá mandando... Foi a primeira pergunta, né? A primeira. Aí, pra não andar na pódio, andar na gasolina comum, é... Cara, o que veio tá absurdo. O ronco do carro tá da hora, eu quero andar na rua pra ver. A gente vai andar nesse mesmo vídeo. E o que veio de torque, mano, ninguém esperava. Tem cara que andava com a antiga Biatch 400, agora não sei qual que é o nome, que é a autogênia que tá vendendo. É, que não chegava isso de torque. Você, eu digo que tá na sua oficina, mas você, o Summit, né, DWR, conseguiram chegar no carro, foi um absurdo, velho. Porque veio de torque. E os acertos? Pra mim, sou rondeiro ainda, velho. Só imagina, velho. Acostumado com o Z9, que não dá 20, estoura a champanhe, né? Mas essa parada dos acertos da DWR, elas são feitas sempre em conjunto. Não é nem pra falar pra te cortar, não, no que você falou só do Summit. É correção, né? É, mesmo porque ele nem atende o cliente final. Tudo passa pelas oficinas. É uma coisa que você não sabia. Ah, ele me falou quando eu conheci ele. É, ele não atende. Então, tipo assim, tem vários representantes do Summit e cada oficina tem a sua característica de acerto, né? Tem acertos que são muito próximos. Porque, assim, num carro, quando você já entende a dinâmica do acerto dele, cara, independente de onde você faça, o carro tem uma limitação. É. Então, esse negócio de... É o caso, né? É, esse negócio que todo mundo vinha fazendo, hoje tá mudando um pouco de vender número, vender potência em dinamômetro. Isso não existe. Cara, eu... Isso não existe. Eu, por muito tempo, acreditei em número. É. Depois que eu vi, tipo, meu carro, andando mais que carro com, sei lá, tudo bem que era aspirado, mas 400 cavalos. Sim. Os Camaro. O Camaro é pesado pra caralho. Sim. Os Camaro não anda tanto quanto a galera acha que anda. Não. É um carro mais mando, porque é pesado e tudo mais. Apesar de ter muito torto. Sim. É... Eu comecei a entender, eu falei, pô, como que meu carro, sei lá, 200, 250 cavalos a menos, estava andando junto com o Camaro. É uma coisa estranha. É, na verdade, esses carros, eles são feitos. Eles são feitos pra desenvolver em velocidades finais, né? Não, não em saída, arrancada. Tem força por natureza, né? Então, vamos do motorzão V8 lá e tal. Ele tem força por natureza, mas os carros turbos desenvolvem velocidade com muito mais rapidez do que um carro aspirado. Muitas das vezes. Essa é a vantagem, né, que a galera tá até pra vocês aprenderem. Número não quer dizer desempenho. O que importa é o carro que anda na frente. Desempenho é o que vai determinar isso. É. Pode ter o meu carro deu a cavalaria que deu, que a gente vai mostrar agora. Pode ser que eu ande na frente de cara com mais potência ou, dependendo do carro, andar com o carro, que o carro do cara tá aliviado ou sei lá, x coisa. É que na verdade a gente vinha vendo muita... Porque assim, o próprio cliente, né, quando ele tá mal orientado, ele vem querendo comprar um número. Ele não vem por outro motivo. É. Ele vem porque o do amigo deu 300, o do amigo deu 500, então ele quer uns 500. Só que é diferente, porque assim, quando você vai pra prática, você vai ver a curva ali de potência. Por quanto tempo o carro segura aquela potência de 500, 300, 200, 150 que seja? Você vai por 500, a tração é foda. Exato. Você olha o mapa, rapaziada. Se você for parar pra analisar, nós temos um pico de potência e ele sustenta praticamente até o final da curva. Aqui já é a fase de troca, tá? Essa queda que ele tem aqui é quando ele troca de marcha. Então aqui, ele já cortou a ignição pra fazer a troca de marcha. Por isso você tem essa queda mais brusca. Estão falando aqui já em 6.800 RPM. O carro nem chega nisso. Ele para em 6,5. Então essa faixa aqui é a faixa de aproveitamento. É o quanto você tem de pico aqui até aqui. Quanto sustenta, tá? O pico de torque pra impulsionar o carro e depois quanto tempo ele sustenta a potência. Ah, e antigamente você via. Hoje o pessoal tá mais estudado, né? Até o cliente já começou a entender melhor a curva. Então antigamente você via a curva que o cara tinha aqui 200, 300 cavalos de roda aqui e terminava a curva com 220, quase com a potência original do carro. Por quê? Porque o cara vendia número, mas ele não podia deixar aquele número porque ele tinha consciência de que o carro ia quebrar. Então ele fazia o quê? Ele vendia o número, te entregava o lado lá. Seu carro tem 300 cavalos. E no final da curva o carro era praticamente original porque ele não podia segurar aquela porra. Exato. Aí o cara que tinha 240 cavalos ali, a gente falando de um carro que tinha 300, o cara tinha 250, mas os 250 começava a 3.500 giros e ia até os 6 e meio, o carro do cara andava muito mais. O outro até pulava na frente, mas depois não sustentava aquilo. É, um pulimônio. Exato. Que era o que acontecia com o meu carro, não por causa do mapa, mas por causa do atraso de ponto. Eu até brincava que meu carro acima dos 5.000, ele tava tendo ataque cardíaco. Se eu olhava no mapa, o mapa antigo, a gente passava lá na West Zone, o carro, mano, assim, tutututututututututututututututu, tipo, sabe, pra cima e pra baixo do carro tentando entregar potência não vinha. Aí eu falei ainda, falei, meu, o carro tá ruim em alta. Ah, vamos ver o que aconteceu, a gente acabou descobrindo aqui. Pra quem quiser saber, assiste o vídeo anterior. Ti, duas coisas, acelera esse carro no dinamômetro para a gente marcar para a galera, e depois vamos dar um realizando a pista com você dirigindo, no próximo vídeo rapaziada, que aí eu vou mostrar para vocês a minha reação mesmo, a gente tem que levar o carro, navio até o México, dá um bom trabalho, não tem mais espaço nos aviões, é que meu carro já é um avião, 3 parcerias que vocês precisam seguir agora no Instagram, justamente porque o carro chegou nesse nível que vocês vão ver agora, Luton Motors que fez toda a manutenção, a DWR que fez em parceria com a Luton o Mapa, e a AutoVionix que cedeu a turbina para a gente a EA888, que é a 300, a antiga Biage 300, e mano, vai que o bagulho tá fino, consegue, quem quiser um carro forte também, não seja Nossa Senhora, mas quem quiser um carro forte pode trazer aqui, tem um contato dos caras, vai lá, dá essa força, porque eles deram mais força para a gente, a gente precisa devolver, a gratidão é muito importante. Há que énerjou ou... não. E aí essas são os carasnun. O que ele falou? Oficialmente não vale. Olha o mapa lá. Olha rapaziada, o carro nas puxadas normais, que a gente tava mandando foto. 282 de roda, 48 e 49 kg de torque. Nessa vez 61 kg de torque, 287 de roda. Mas tem um motivo, explica aí se que manda. É que na verdade a gente fez uma puxada no dinamão passando de terceira pra quarta marcha. Então é uma puxada que a gente não leva como referência a potência. Justamente por causa que o carro dá um tranco, ele entra mais carregado e tudo mais. É uma puxada que a gente usa pra análise de log e pra referenciação de como tá a curva em si. Pra ver o desenho da curva. Se o carro tá entregando, que faixa que ele tá entregando. Quanto tempo ele tá levando pra entrada de uma marcha pra outra. Então a gente puxa outras referências. O número fica maior né. O cara é legal. Aí eu olhei e falei, caralho, 61 de torque. Eu falei, não pera caralho. 61 de torque vai estourar meu câmbio porra. Aí eu olhei, aí na hora que eu vi que teve a queda, eu falei, ah, acho que ia passar na troca. Mas agora dava pra me vender, não dava? Com essa daí ficava bonito, não ficava. Só imagina eu falar pra todo mundo, rapaziada. Meu carro, 290 de roda, 61 kg de torque. Com a turbina da autobionics e o mapa aqui da Luton. Aí você chega lá e faz assim né Edu. Mostra a tela aí já. Você chega aqui e só põe a bolinha assim ó. Aí fica legal. 287.7. Né? Mete lá a potência e já era. Não, mas velho, é muita coisa rapaziada. Num carro que o original vem 200 cavalos. Você disse que o certo ele vinha de 190 de roda, não é isso? É, normalmente 100% o estoque ele mede nas rodas aí de 190, 195. Você padrão do jeito. Então os 200 que eu falei acho que era de motor. É, pode ser. Mais provável. Pode ser. Se ele deu 280 e pouquinho de roda, ele deve estar com uns 300 cavalos, 310... É, nós estamos falando aí, normalmente num servitec considera-se 20%, né? De perda de roda, motor. Então são 280 mais 56 cavalos. Quase 240 cavalos, 340 cavalos de motor. Ficou legal. Nu! Nu! Vou querer! Aumento de 140 cavalos em cima do que é considerado original. Fica bem gostoso. Ah, o intake eu vou trocar da Rescrome. Eles falaram que esse é o estágio 1, é para o estágio 1 a medida deles, sabe? Porque eu não entendo, você sabe. E aí a Rescrome me ligou quando eu vi que eu estava fazendo o estágio 3. Na sexta-feira eu vou lá colocar o intake novo. Ele só vai manter melhor a temperatura do carro ou ele ganha alguma coisinha? Cara, se ganhar é por reflexo de você baixar a temperatura, né? A função do intake é você captar ar de fora com mais precisão e entregar ele o mais rápido possível, ainda gelado para dentro do motor. Não só ele, mas também o intercooler tem essa função também de manter o ar frio. Quanto mais frio tiver, melhor é a queima lá dentro. Bom, tudo bonito a parte técnica, mas eu quero a parte prática, velho. Dá mais um carro aí só para a gente dar um pouco. Quero ver agora. Vamos, velho. E aí eu perguntei para o Ti como é que faz. Ele está dando as dicas aqui. É, na verdade, no seu carro a gente testou ele com a GF bem instalada e ele fez o flutter. Não é regra. Eu vou falar isso até para você orientar o pessoal no vídeo aí, para quem é de casa aí ficar sabendo. Não é regra. Não é todo carro que faz o flutter só por ter a DV, né? Seu carro tem um intake. Com a DV, como ele pressuriza com mais precisão, ele mantém a turbina mais carregada, então o espirro ali no intake acaba tendo mais intensidade e acaba gerando um flutter. Alguns carros fazem, outros não. Então não é uma coisa que é regra para todos, tá? Mas no seu caso, como eu testei a GF bem instalada e vi que fez, eu posso falar com propriedade que se colocar, ele vai fazer. Mas envolve muito mais coisas do que só ela, né? Tem, como você falou, o teu intake. Tem intake. Se você tiver intercooler e tudo mais, tudo isso daí vai colaborar. A turbina maior faz alguma diferença? Porque ela está jogando mais pressão ou não? Faz porque o volume de ar dela é maior, mas... Ela fica mais alto no máximo, né? Quando você estanca a turbina, ela... Agora, o milagre que... Isso aí eu sei que não dá, mas eu vou perguntar porque você conhece. O 211, ele faz o barulho da turbina. Você viu? É. É meu sonho fazer isso. Característico da turbina do 211, por causa de como é a montagem dela, é válvula eletrônica e tal. E cada turbina tem uma característica. Você quer ouvir mais a sua turbina trabalhando? Se você eliminar a abafadora ou mudar o diâmetro do escapamento, você vai ouvir ela trabalhando mais. Porque... É que no 211, por conta de ser uma válvula eletrônica, é outra dinâmica, outro diâmetro de carcaça e tudo mais, aquela turbina ela subia por si só, que constantemente ela está pressurizada. Poderia ela ser menorzinha do que a do 200, né? Aqui já é menos. Bom, o Flutter já vai me deixar feliz. Vai fazer na hora. Tô caindo pra rua, velho. Chega, tô ansioso pra cá. Tô ansioso não, né? É. Minhas pernas tô formigando ali em cima. Poderou assim. Manito. Vamos lá. Aí tá ali? Tá certo. Aí você vai sentar, eu passo a cabeça e depois você... Ficou estranho. Eu gravei isso. Depois você termina de filmar. Tá bem. Tchau. 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 Nossa senhora, velho. Tô passando mal, aliás, nem foi a primeira. É, me aceleramos, pô. Nossa, mano, só dá pra perceber o torque muito, velho. É muito forte, né? O fato é que eu pago almoço de quatro. Isso dói. Como que é? Não, eu pago... Eu pago almoço para quatro pessoas. Isso dói, tá? Não dói, não sinto a bunda. Olha só, velho. A única coisa que eu falo é que não balança muito para eu poder responder na WhatsApp. Se eu fico aqui na WhatsApp, eu tô vendo nada. Esse saco achei horrível, velho. A pita pra caralho. Eu tenho que voltar o Drubo, velho. Olha, o Ford já se rompa, velho. Eles viram caixão no ar, velho. Ficou gostoso, né? Cara, dói o peito, velho. E é característico do 200, ele vinha mais elástico. E você tem as 19 também, que não deixa ele distracionar. Eu achei que ele ia vir distracionando mais. Mas com essas rodas, segurou bem. A galera, quando eu coloquei delinte, a galera falou mal. Aí eu falei, mano, eu já vi gente falando bem de delinte. Aí vou usar. Usei e eu gostei. Não saiu ainda nenhuma curva. Não, o pneu é bom. Eu usava também no Jetta que eu tinha. Era delinte com as 19, mano. Viu um chicletão. O que você tinha no Jetta? Estava andando de TK2, 310 de roda. Aquele azul. 310. Foi pra Goiânia. Teve que trocar o que, além da turbina? O meu tinha catback, não usava nem intake. A filtrinha em Gox, catback, uma TK2, andava na pódio. Seja o que Deus quiser. Faz o blá 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 blá. O Pólo doco tá muito gostoso, velho. A turbina tá subindo ainda assim, pô. É, subindo. Mas é menos do que... É, menos, velho. O que a gente achou, rapaziada, que a turbina não ia subiar por causa da pressurização que tava trintada. E era isso que tava subindo, mas não é. É a turbina mesmo. Meu Deus do céu. O meu bólo tá muito gostoso, velho. Só pra entrar, não. A velocidade da via. Mano. Você vê os carros ficando mais perto, mais perto, mais perto. É, eu vou pintar o... O carro fica bem uniforme, né, velho. Tá bem linear. Tá puxando forte, velho. A saída dele não acaba, né. Ele não acaba, ele não apaga. Ele vem mandando uma marcha na outra. Vai embora. Isso, tá muito bom, velho. Tá muito bom. Isso, vem fazendo uma retomada. Então, sai na 70 aqui, ó. Uma retomada de terceira. A turbina pegou. Tá pegando. Mano, ele vem muito rápido. Esse é o legal da turbina grande, né, desse... O maior, né. O carcaço maior. Mano, é muito gostoso. Ele é um pouquinho mais apagado de baixa. Do que uma turbina original. Mas a compensação partiu de 3.500 e 4.000 RPM. O carro é totalmente outra. Tá bem. Quando você não tem tanto peso do carro, mano. Você não sente o peso do carro quando estamos na descida. Deixa ele pôr na porta. Caralho. Desgraça. Meu Deus, eu tô fodido, mano. Não precisa de ver mais, velho. Tá ali, é de ver. O fogo tá pouco quente. Nossa. Você não travou no freio. Ah, Deus. Não é ruim, né. Menos mal que não tem ninguém enroscado na frente dele, né. É. É. Ó o ronquinho, né. Ele faz um flutuizinho. Ele tava fazendo, acho que em 3, 3 e pouco. Mas tem que ficar bem mais alto com a GFV. É GFB ou DV, DV+. É a GFB. A GFB é DV+. Não, achei que era uma coisa e não foi, mas era outra. É. A DV, a Diverter, é a válvula que controla a pressão de turbo. A GFB, que ela é um reforço, é justamente pra você controlar com mais eficiência. Ela tem uma pressão de mola maior, ela estanca a pressão com mais eficácia. Porque a Diverter normal do carro, que é a DV, né, ela, dependendo como você carrega, principalmente em retomada, ela não tem força pra estancar 100%. Aí ela vem forçando e o carro fica mais elástico. Com a DV, você sente ele pressurizar na hora. Você sente que a pressão sobe mais... Mais rápido. Mais rápido. Eu tinha válvula Forge, sabe? Sei. É bem parecido. Bem parecido, assim. Tem a Forge e tem aquelas que fazem espirro, né? Elas só espirraram, mais nada. É que a proposta dela é outra. Mas a GFB é patroa mundial, né? Nós estamos falando de um bom produto que o mundo inteiro usa na performance dos carros. Então, 100% validado com a eficiência dela. Mas também, como é, 9,5, 9,7? Tem a temperatura da cor. Não tem que ver. Só calor, 120 e pouquinho. Tem que passar dessa aí depois. É, mas estamos num dia de calorzão, assando uma atrás da outra. Acabamos de sair do Dino. Bom, o carro tá perfeito, né? Acho que não mudaria de performance mais nada, né? Pra gente gritarizinho. Eu acho que assim... Tipo, o bom... A preparação ideal com um Jetta 200, eu acho que é até aí. Até 300 de roda no máximo. 320, 340, 360, 400, que os caras buscam com uma biagem 400, que seja. Depende do que você quer. Se você quer chegar numa potência extrema, tem que ser isso. Mas pra um dele, pra um dia a dia, 300 de roda, investimento, custo-benefício é legal. Carrinho... Dizem que ele fica um pouco mais econômico, né? Acaba ficando. Acaba ficando por consequência do quanto de torque você tem disponível em baixa rotação. O carro acende muito rápido. Então você acaba chegando na velocidade de cruzeiro mais rápido, com menos pedal ali, com menos borboleta acionada. Você produz mais potência e aí te reflete no consumo. Fora toda a parte de revisão que tem que estar em dia. Se tiver tudo isso, mas se tiver um carro que não tá com os bicos injetando legal, não tá com vela boa, não tá com o mapinha bem acertado. E o mapa também conta muito isso, né? Porque se eu colocar um mapa que ele, na fase de baixa, ele injeta muito combustível, você vai ter um carro que ele é sempre gastão. Tipo, você vai até conseguir, que nem do jeito que a gente tá aqui, você consegue fazer uma média bacana. Mas se apoiou o pé um pouquinho mais forte no acelerador, ele já derruba demais a sombra. Aí tudo é pé da construção, né? Aí a gente visa trazer o melhor dos mundos de cada conto aí. Tanto da performance quanto do consumo, eficiência em estrada. Segurança. Segurança. Um mapa que a gente visa não chegar no limite extremo do carro. Que é justamente baixa durabilidade, né? Tudo que você explora o extremo, você tem baixa durabilidade. Isso é normal em qualquer situação que você for fazer. O Ex-Expo é muito gostoso, velho. É, não ficou alto, né? Parece... A gente tá 1.500 de gira. É. Que bom, que gostoso que o carro tava aí. Não sei se você percebeu aí o quanto ele tá firme, assim, tá legalzinho. Acho que eu vou perceber quando eu guiando. É. Eu vou perceber mais quando você estiver guiando aí. Se você quiser fazer um upgrade imediato, tipo das pastilhas, colocar a pastilha e trocar o fluido, já melhora um monte. Mas muito com força. Essa pastilha caiu horrível. Sim. O problema é que eu tô tentando gastar ela. Eu já até forcei pra gastar, mas ela não gasta. Eu não quero trocar ela lá fora. Porque ela é dura e você vai matar seu disco antes de gastar ela. Tem pastilha que tem essa característica mesmo. Mas ela não é de todo ruim. Mas se você precisar frear duas vezes forte, de uma vez... Esse é o problema. Me dê, papai! Eu vou gravar a noite o vídeo, velho. E hoje é... Primeiro eu vou acostumar pro carro. Agora pra contenciar a nova. Aí eu vou gravar um vídeo. Levar, sei lá, pro Autódromo Nacional de Barulhos. Você já vinha do outro carro, ele tem mais potência, legal. Mas a condução dele, a dirigibilidade dele, não é tão tanto assim, não. É que... Como não, velho. É. A sua noção de espaço, de quanto você precisa parar, você vai poder frear, é outra. É, isso é verdade. Isso é verdade. O que você estaria... Vamos aí, supondo, no videogame. Você estar a 200 km por hora, naquele mesmo tempo, você vai estar a 220 km. Sim. 100 km e sei lá quanto. E isso, em alta velocidade, é uma diferença na porra, no tempo de 200 km a frear. Sim. É, e também tem a questão do costume, né? Que a gente testa carro o tempo inteiro, então pra gente acabar sendo um pouco mais do armão, né? Até porque você tem um carro mais forte que o meu. Então você já consegue ter a noção muito melhor. Isso é fato. E o legal é que ele está constante, né? Tipo, um ar ligado, você não reduziu, estava de terceira. Também que eu não estava... Também tão macho, né? Mas, você veio de terceira, encheu o turbina e foi. Não, ele tem força. Se eu encher de quarta, ó. De quarta mesmo, ele ganha, você vai. O que você achou? Mas eu acho que você achou que eu estou com água, hein? Ah, hum, hum. Olha eu espero que você achou. Por favor, não é? Ele tá muito forte, né? Só lembrando que a gente tá com estepe, né? Ah não, mas tá de freio Vai precisar de freio mesmo Você pisa Se você tiver sua pastilha de serano Você vê que ele vai endurecendo, endurecendo E vai Você não perde ele 100% Mas você vê que ele não tem uma eficiência muito boa não Você precisa estancar mesmo Se tiver vindo rápido Só vou resolver com as prioridades E você sabe mais Aí depois eu coloco Mas de imediato Vamos fazer isso da pastilha do fundo Porque isso já vai te ajudar É mais barato Mas eu achei Em parceria, 2,5 Mais barato que a minha Sim, mas Se você trocar ideia com a Uca, ele consegue pra você É patrocínio do Doutlier Eu tenho um jogo de Brembo Bastilha Brembo em casa Só que é pro SE Então, mas fala com o Luca das Tecpads, mano Ele me deu as do Jetta Ele me deu as do Jetta Ele consegue Aí vem, a gente troca o fluido Já faz esse upgradezinho Já fica bem melhor Aí quando você for trocar o kit Beleza, mas Você conseguir a pastilha com a Uca fácil E o fluidinho eu tenho um simente Coloca e toma É tipo um bom de obra Não dá muito Pra caralho Muito, muito Cada um grande roda Eu ia Mano Não assava aquele Jetta, velho Com força E nunca fiquei sem freio Nunca fiquei sem freio Eu tinha um setup assim Já derram as duas ou três vezes Que eu passei um susto Assim com o freio Tipo Não Não falhou Sim Mas tipo Não tava eficiente Eu precisava dele mais eficiente Será que você vê Tá grudando Tá grudando Tá grudando O carro não tava Se eu apertasse mais o carro Ia travar tudo Ele nem trava Ele fica cada vez mais fofo Porque o carro tem ABS O intuito de um ABS Pra você ficar mais tranquilo É esse É numa frenagem, mano Você estancar E o carro fazer o resto por você Porque a cabeça que você tá Daí Sei Mas a cabeça que você tá É de carro mais antigo Que não tinha ABS Que você tinha que vir freando E soltando do freio Porque senão ele arrastava E não parava, né Tipo Mas no ABS é isso É chamar no freio Tudo que dá E o carro faz por você Eu peguei uma Na chuva Eu tava com um pneu antigo Que eu tinha dado borrajão Então eu peguei Eu tava ali de slick Voltando de madrugada Cara Eu falei Vou brincar Porque é gostoso Ver o carro estacionando Reduzi segunda Terceira O carro Destracionando Tracionou e empurrou Na hora que empurrou Tinha uma lombada O cara parou o carro Pra passar na lombada Cara Eu só chorei Aquela arranhada Sabe no chão Você vem arranhando Pneu horrível Aí na hora que eu Ia bater no cara Ele passou a lombada E o carro pegou na lombada E freou Aí trava, né Aí deu aquela travada Na velocidade Aí fiquei Nossa, salvou O santo tava ali do lado Tava Ficava assim 100% minha, né Mas Pô Olha isso Nossa Esse carro tava delícia Vem O carro tá muito gostoso Vem Olha, eu vou pegar Uns avisados É de estrada Vai dar trabalho Pra muita gente Uma rua também Porque a turbina Não é tão grande Não Mas Imagino, né Você pega um assinamento De 20 por hora Tá até 60 por hora Que é o limite das vias de São Paulo Né E tem que dizer De segurança Eu sei Eu acho que Depois já tá Mano Olha o carro Não é esse A frente, caralho O tanto que gruda No banco Nossa Que pariu Mano É outro carro Real É outro carro real Véi Pô, juro Acho que o 0 a 100 Tem que entrar na casa dos 6 É rápido, né Esse canal deixa Desatratar tudo Pô, tem isso que eu ia falar Ele não desatratou Só uma Eu dei uma tirada de pé Deu uma pedaladinha Mas se eu sair com ele Mas tá ligado o controle Tá desligado Tá na função desativada Mas se eu sair com ele Mais quente Ah, muito bom Impressiona Bota seus pneuzinhos Foda-se Pneuzinho Cumpra o outro Maravilhoso Vai um dia da minha vida Da hora, né Nossa, que ansiedade que eu tô Foda-se o mundo O carro está perfeito Eu não tinha saído Nenhuma pra rua, hein Mano Já foi pro teste de fogo Na prática Confiança no que faz Uma arrancada Pela queda de potência No final Seria melhor eu andar no S Se não no manual Porque no manual Ele vai até 7, né Sim Não, no S também Mesmo que troca no manual Troca no S Mas pra você tem que ser no S, cara Não adianta ser Mesmo porque com esse sistema aqui De alavanca Não dá pra você fazer launch, né Não, mas eu vou criar um Já tô na cabeça, calma Tipo, eu vou frear pra cima E acelerar puxando Então eu consigo frear Pra cima E começo a puxar ele pra cá Pra dar uma rotação Aí sai de turbina cheia Pra quem dirige com o pé, velho Isso aí é humanamente impossível Do cérebro assimilar Exato Porque já tem que dirigir nessa Não, não O Japa é mais difícil Porque o Japa não tem cérebro É verdade É, quando faltam os neurônios Dificulta Meu, eu tento acelerar também A TT do Paulinho O sistema do Paulinho É totalmente diferente, né Ele que fez lá O sistema dele É o cara que é doidão Dos carros lá Que você falou Que tem os carros legal Não, da TTRS Azul Ah, sim, sim Um youtuber sobre rodas lá Aquele carro dele é forte em velho É, tem 15 e 10 de roda aquele carro E anda junto com os caras Aí com ninguém Nem Tem muita gente que não imagina Nem que você É que assim Hoje todo mundo conhece A sua condição Você tá num rolê E todo mundo te conhece Mas Se pega você acelerando Que nem aquela vez Que a gente não sabia Se era você na estrada Que a gente se cruzou Do jeito que você acelera Ninguém imagina Que você tá acelerando Com a mão não, velho É bom quando eu ganho Com os rachas arrancados Lá quando eu corro Os caras vêm Pô, adaptado Eu é Porra, parabéns Aí a gente corre Aí quando eu ganho Já ganhei de GTI Porque o cara Cai na cabaçona saiu Já ganhei de BMW Já ganhei de carro legal Aí os caras voltam Vai do lado do meu carro E fala Irmão, que adaptação que é Que você ganhou de mim Deixa eu ver Como é que tá E não sei o que Eu ganho muito louco Deixa eu ver a temperatura Rapaziada 115 Isso era quando eu andava Normal na estrada É Sexta marcha A gente andou de Puxando terceira, quarta Não, a gente veio Assando Agora o carro tá trabalhando Como deve, então Nós estamos falando Que hoje Tá quente, velho 30 graus 31 graus e meio No painel Tá quente com força hoje Tá controlando bem A temperatura Ti Por mais que esteja Absolutamente após Falar tudo seu trabalho Pra você Eu quero dirigir o carro Vai, sai daqui Ahahahah